Muito bem, agora tem reportagem especial direto de Miami com o nosso querido Bon Vivant. Léo Coelho entrevistou Rafael Kirten num dos maiores eventos de música eletrônica do mundo. A partir de agora no SBT Meio Dia você vai conferir as novidades do Ultra Music Festival, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo. São três dias de grandes festas, os maiores nomes da música eletrônica tocam aqui em frente a essa baía incrível. Aumente o volume da sua televisão com exclusividade para Santa Catarina, o Ultra Music Festival diretamente de Miami para você de casa. Olha, aqui eu me encontro aqui, Rafael Kirten, vamos falar de música eletrônica ou vamos falar de tênis que é o que você mais entende, Rafa? Ah, comigo tem que ser o tênis, música eletrônica, gosto, tudo mais para falar, não dá. Mas você estava no hotel ouvindo a música eletrônica e de repente deu vontade de conhecer um pouquinho do evento. E como é bacana, como a gente pode ver a mobilização de toda a cidade para um grande evento, né? Com certeza, exatamente. Você está em qualquer lugar aqui, pelo evento ser um lugar muito bem localizado, você está passando e vai dando a vontade de, por que não, lá dar uma espiada, né? O Guga veio para Miami nessa época ou não? O Guga vem agora, chega quarta-feira, também para o Miami Open, mas a nossa balada ainda é no tênis, na quadra. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais do Ultra Music Festival, um dos maiores eventos de música eletrônica do mundo, diretamente de Miami para o SBTV. O dia falou, Léo Coelho. 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 Obrigado.